Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Sou privilegiado, tenho ouvido igual ao ser Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insistir em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Isso é vossa nova, isso é muito natural O que você não sabe nem sequer pressente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Esse é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito do desafinado No fundo do peito bate calado No peito do desafinado Também bate um coração